Estamos de volta e presta atenção nesse recado, você aí tem medo de ir ao dentista? Não precisa ter mais, é isso mesmo, a Bioimplantos utiliza o gás do riso que deixa você totalmente relaxado e seu medo vai embora, é isso mesmo, seu medo vai embora, a Bioimplantos vai fazer você aí mudar o seu conceito sobre onotologia. Estou aqui na Bioimplantos para te mostrar o que há de mais moderno em plantes dentários, como a cirurgia guiada por computador, sem uso de bisturi, cortes ou pontos, proporcionando uma recuperação muito mais rápida. Além disso, a Bioimplantos dispõe de um moderno scanner que confecciona coroas e facetas em porcelana pura em poucos dias. Bioimplantos, odontologia avançada, 3165-6555, bioimplantos.com.br Pois é, na Bioimplantos você também pode fazer a sua cirurgia guiada por computador, sem uso de bisturi, cortes ou pontos, e também confecção de coroas e facetas em porcelana pura em poucos dias. Faça uma visita na Bioimplantos e agende uma consulta. Ligue 3165-6555, eu vou repetir, 3165-6555, ou acesse o site bioimplantos.com.br Bioimplantos, odontologia inteligente, eu recomendo. Acabou o medo, você vai lá, utiliza o gásinho, pronto, relaxa, e não tem mais essa história de ter medo de dentista, viu? Olha só, todo mundo...